Mais do que benefícios à saúde e diversão, a bicicleta também faz milhares de vítimas, principalmente quando disputa espaço no trânsito das grandes cidades. Só no ano passado, mais de 11.700 brasileiros foram internados no Sistema Único de Saúde, vitimados por acidentes com a bike. Segundo a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, não se sabe ao certo quantas pessoas tiveram sequelas irreparáveis. A lista de danos inclui traumas na cabeça, coluna, pernas e braços, sem contar os prejuízos financeiros por afastamento do trabalho. 19 de agosto, instituído como o Dia do Ciclista, celebra essa agradável prática, mas também alerta para os cuidados necessários para um passeio de bike saudável. Buzina espelho, adesivos refletores na frente e atrás, laterais e pedais da bicicleta são acessórios obrigatórios por lei. Cotoveleira e joelheira ajudam a proteger e o capacete, apesar de não ser obrigatório, é um item essencial para prevenir traumas na cabeça, consideram os especialistas. Pedalar na calçada só é permitido se a via tiver sinalização para a bicicleta. Caso contrário, é necessário descer e empurrar a magrela. Já na rua, o modo correto de trafegar fora das ciclovias e ciclofaixas é próximo da guia e sempre no mesmo sentido dos carros. E lembrar sempre que o semáforo deve ser respeitado pelas bikes da mesma forma que a circulação dos carros, com paradas nos cruzamentos e principalmente para a travessia de pedestres. E lembrar sempre que o semáforo deve ser respeitado pelas e ciclofaixas. E lembrar sempre que o semáforo deve ser respeitado pelas e ciclofaixas. E lembrar sempre que o semáforo deve ser respeitado pelas e ciclofaixas. E lembrar sempre que o semáforo deve ser respeitado pelas e ciclofaixas.